Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá amigos, ouvintes, que o dia seja de paz. Estamos nós novamente conversando sobre a mediunidade. E com certeza temos em Kardec, temos em O Livro dos Médiuns, um exemplo muito bom. E nesse momento a gente vai se permitir conversar sobre o filme Kardec, sobre as questões mediúnicas envolvidas no trazimento da codificação. E vamos observar a postura das meninas médiuns. Que coisa interessante, meus amigos. Eram meninas, irmãs, 13 e 18 anos. E naquele momento elas percebiam o Espírito falando. E na verdade no filme nós observamos assim a descontração das meninas. Eram meninas, apenas médiuns. E assim incientes, sem saber o que estava acontecendo ali. Só que as mensagens chegavam, os cadernos chegavam. E elas iam entregando a Kardec aquela quantidade de rabiscos, de mensagens. Em que elas não tomaram parte a não ser como instrumentos. E nós observamos ali a postura de Kardec como educador e como ser humano. Ele foi de profundo carinho, de profundo respeito, de profundo acolhimento com as irmãs Bodin. E isso é algo muito importante para nós tirarmos na nossa tarefa dentro da casa espírita. Todos nós, médiuns ou trabalhadores da casa espírita, recebemos as pessoas. E com certeza, quando a criatura chega, ela não tem uma ideia muito bem formada da função da mediunidade. Às vezes até recebemos médiuns que já trabalham em outros setores espiritualistas. Às vezes até em casa espírita. E naquele momento, ele julga que a melhor resolução é começar imediatamente a trabalhar. A trabalhar como? A manifestar o fenômeno. E se surpreendem um pouco quando nós os convidamos ao estudo. A se ambientar na casa, através das reuniões públicas, que é o grande setor de ambientação e realinhamento das mentes. Então, a pessoa fica, às vezes, até um pouco contrariada. Porque ela acha que no exercício mediúnico, ela vai se aprumar, ela vai encontrar o equilíbrio, ela vai encontrar tudo aquilo de que ela necessita. Só, meus amigos, que as coisas não ocorrem assim. Com certeza, mesmo sendo trabalhador de outra casa espírita, e as pessoas, às vezes, acham que isso é um excesso de purogracia, e nós diríamos o seguinte, é o envolvimento afetivo e efetivo do médium com a casa espírita. Observamos que Kardec ali, ele deu apoio. Ele entendeu quando houve a questão da perseguição. E é linda a cena, no lançamento do livro da primeira edição, como ele tem um respeito, um carinho, um acolhimento com aqueles médiums. E nós, é um exemplo para a nossa postura. Na verdade, quando nós procuramos a casa espírita, e há uma frase, assim, muito linda, de um amigo querido, evangelizando, que passou por nós, lá no Andeninho, o nosso Saulo, ele fala que nós, quando falamos da casa espírita, é porque estamos com saudades de Jesus. E essa saudade é que faz com que busquemos busquemos esse acolhimento, esse entendimento. E aí Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele fala desse papel do ambiente, que o médium, mesmo tendo um grande potencial, se ele está num ambiente em que há o estranhamento, em que ele não se sente à vontade, em que há dúvida. Tudo isso pode trabalhar na sua execução, porque, é como nós vemos no livro Missionário da Luz, o médium tem a expansão fluídica. Ele expande o seu fluido. E nessa expansão, já que o perispírito é esse organismo responsável pela sensibilidade, no momento em que ele expande o fluido, e ele naturalmente sente, percebe o que está à sua volta. Então, o médium, com uma sensibilidade mais apurada, como Kardec fala lá em O Livro dos Médiuns, no 159, todo aquele que sente no qual qualquer pode ser considerado médium, a influência dos espíritos pode ser considerada médium, mas ele vem à segunda parte que ele diz que o que vai caracterizar é essa ostensividade, é essa regularidade, é essa categorização. Então, esse médium, que está nesse ponto, assim, de categorizar, ou ele vê, ou ele ouve, ou ele tem uma sensibilidade muito grande, ou aquele sensitivo, ou ele sonha, ou ele pressente, ele tem, ele está sujeito a essa questão do ambiente. E aí, nós temos que ter cuidado com o ambiente que cercamos os médiums da nossa casa espírita. Eu sei que alguém está pensando assim, ah, mas vai ser de bajulação? O médium é uma pessoa comum que fala como outro qualquer. Com certeza, não é bajulação. Mas é um ambiente de prece, é um ambiente de apoio, é um ambiente de respeito, é um ambiente de acolhimento, é um ambiente de fraternidade. Nós necessitamos exercitar a fraternidade, já que Jesus falou, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, nós necessitamos, em nossa seara espírita, trabalhar esse aspecto da afetividade para que o médium se sinta bem. E para que nós também nos sintamos bem. Porque realmente, como diz a canção, fica sempre o perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, se nós acolhemos, orientamos, estudamos juntos, e aí o ambiente, essa ambiência vai ser formada através da convivência. É por isso que o médium, quando chega, ele ainda não conviveu. ele não conhece os companheiros ainda, ele muitas vezes não sabe nem a programação da casa, os dias das tarefas, como funciona, os cursos que a casa oferece, o trabalho assistencial, como é que é. Então, há um tempo para ele se assenhorear das atividades do movimento daquela casa que o acolhe. E esse tempo também é o tempo que ele vai se afinizar fluidicamente com a espiritualidade, não só a espiritualidade diretora, mas a espiritualidade trabalhadora daquela casa. nós temos, e nos permitimos contar, uma experiência muito interessante. Cedo, ainda, lá pelos 17 anos, fomos parte da mocidade espírita. Fomos levadas por uma irmã muito querida, nossa irmã Rosária Monteiro, para a mocidade espírita do Núcleo Espírita Pedro e Paulo. E chegamos lá, nos entrosamos, encontramos na doutrina respostas que gostaríamos, e fomos nos afinizando com aquela casa. E, pouco tempo, jovem ainda, começamos o exercício da psicografia. Muito interessante que a gente começou a psicografia sem saber que era psicografia. certa vez, depois de um tempo, o nosso irmão Walter Faria falou assim, numa reunião pública, ela pensa que está escrevendo como se fosse uma redação de escola. E aí ele virou para mim e falou assim, alguém escreve uma redação do começo ao fim sem pensar? E aí eu parei, foi ali que eu acordei que estava numa atividade mediúnica. mas já tinha atividade do estudo, atividade do trabalho dentro da casa, não é? E aí ficamos assim lá durante um período de 20 anos, mais tarde, mesmo fazendo parte, efetivamente, do corpo mediúnico da casa, e tudo muito bem. E naquele momento, até já conhecíamos e reconhecíamos determinados espíritos. Pela vibração, num determinado momento, foi dada autorização para que os médios assinassem as psicografias. Então a gente já conhecia aquela ambiência, aquele trabalho. Bem, passa o tempinho, a gente vai para o Centro Espírita Leão Deni. Chegando lá, passamos pela mesma fase de adaptação, embora conhecêssemos o nosso querido altivo, nós já o conhecíamos. mas mesmo assim, passamos pela fase de adaptação, assistindo reuniões públicas, fomos trabalhar na evangelização, passamos para o trabalho das quentinhas, o grupo Condessa Paula, um pouco, um tempo, para depois começarmos os passes e as atividades mediúnicas, propriamente dito. Só que um dia, eu fui perguntar ao irmão Altivo, Altivo, eu estou querendo saber, assim, você sabe que eu vinha do Pedro e Paulo, trabalhava mediunicamente, mas tem determinados espíritos cuja presença eu não sinto mais, é falta de sensibilidade minha, bloqueei um tanto a sensibilidade, o que que poderia estar acontecendo? E aí o Altivo me deu uma explicação maravilhosa que eu compartilho com os irmãos. Ele virou, falou assim, o médium tem que entender aqueles espíritos que são os trabalhadores, usuários, então, são os chamados guias da mediunidade, que é aquele espírito que o médium após um tempo de perseverança na tarefa, mais ou menos dez anos, que quem fica dez anos numa tarefa, se há de concluir, pelo menos assim, genericamente, que ele quer fazer parte daquela tarefa mesmo, que ele abraçou aquele trabalho. Então, o médium tem aquele espírito que é o responsável pela tarefa da mediunidade, é como o Emmanuel para Chico Xavier, a Nossa Joana para Divaldo, quer dizer, o espírito para chegar até a ele, tem que passar por esse guia, esse orientador, que é alguém até assim, que serve como defesa, serve como orientador do exercício, da produção mediúnica do médium, quando ele quer. E aí, o Altivo falou, há de se ver a distinção entre o orientador da mediunidade, esse guia da mediunidade, e os espíritos que são trabalhadores da casa e usam o médium. Olha que interessante, meus amigos. Então, esses espíritos trabalhadores da casa que utilizam da mediunidade, eles têm assim, um laço de afetividade com o médium, é claro que tem que ter para ter afetividade, a sintonia, a afinidade fluídica, mas eles estão ligados ao trabalho da casa. Quando o médium troca de casa, eles ficam na casa, e aí ele até brincou assim, mas não fique aborrecida, não, não fique pensando, não, que outros espíritos virão também. Você tem outros amigos espirituais que estarão ali. E essa orientação para ele foi muito boa, porque muitas vezes, na conversa fraterna com alguns companheiros médiums que vêm de outros expedientes espiritualistas, alguns outros cultos espiritualistas, e que trabalhavam mediunicamente, e que se afeiçoam àqueles espíritos, é natural, os amigos espirituais, a gente tem afeição, eles falavam assim, ah, Deus, aí agora? E o espírito tal, o espírito qual, que fazia através de mim, ajudava tanta gente? e agora? Eu vou ficar desprotegido? E aí nós temos duas situações. Se esse espírito, ou esses espíritos, estão ligados ao médium, eles vão para a casa espírita que o médium foi, não é? E vão se adaptar, se adequar ao, a metodologia de trabalho daquela casa. então é por isso que alguns companheiros que particularmente vêm da Umbanda, dos cultos brasileiros, eles começam assim, ah, interessante, eu sinto o espírito tal, mas agora ele trabalha com uma metodologia diferente. Por quê? Porque os espíritos também aprendem, os espíritos também se adequam, os espíritos também se educam, os espíritos também têm uma disciplina e se o desejo é fazer o bem, eles vão se adequando à metodologia que a casa oferece para eles. Não abandonam, mas mudam a forma externa de se apresentar. Isso, meus amigos, é muito bom para a gente pensar, porque às vezes a gente fica pensando na orfandade espiritual. muitas vezes até a gente já está assim um pouco cansado ou um pouco inadaptado àquele setor de serviço, mas a gente pensa assim, agora, se eu largar esse trabalho, os espíritos vão me abandonar. E a gente pode ter a certeza, meus irmãos, que não há abandono na tarefa do bem. O ideal é o bem, o grande objetivo é o trabalho com Jesus. E se a gente se propõe a trabalhar com Jesus, haverá garantias. Só que o trabalho é de adaptação, o trabalho é de entendimento, o trabalho é de abertura da nossa mente para o conhecimento, para o serviço. E sempre haverá o trabalhador. Inclusive, André Luiz fala, repete, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Mas que a gente também se dê um tempo para adequação fluídica ao novo ambiente. E é isso que acontece. Tem até um ditado popular, um dito popular que é assim, chegou e já sentou na janela. A dizer como? Que a gente tem um tempo para olhar o passageiro do lugar que a gente está navegando, observar a casa, observar a metodologia, vir em dias diferentes. As casas espíritas hoje, graças a Deus, em sua maioria, oferecem vários horários de reunião, de estudo, da questão pública. e vamos ver qual é a tarefa, porque tem a tarefa que tem o nosso que a gente vai se adaptar. Qual é a tarefa que eu vou me adaptar? Qual é o curso que eu vou me adaptar? E começar a estabelecer uma relação de fraternidade com os trabalhadores. Perguntar como a casa funciona para depois, então, a gente ter assim, como dar sugestão, porque isso é uma coisa muito séria, chegar como quem conhece tudo, querendo mudar, querendo impor, numa casa que já tem lá a sua metodologia de trabalho, isso é profundamente antipático. Então, que a gente ouça, que a gente respeite, que a gente veja aqueles companheiros mais antigos na casa, muitas vezes fundadores, hoje que estão há mais tempo dentro da casa para percebermos a dinâmica do trabalho, e aí sim eu vou ver se eu me adapto ou não, se aquela tarefa é interessante para mim ou não, eu vou começar a ver isso. E uma vez estabelecida essa questão, eu já estarei, olha que coisa bonita, meus amigos, sintonizado, fluidicamente com aquele ambiente, aquele ambiente não vai ser mais estranho, não vai ser mais hostil para mim, eu vou conseguir me sentir em casa, me sentir como irmãos, é claro que esse tempo varia de espírito para espírito, de casa para casa, tem companheiros que vão chegando e logo, logo se adaptam, e aí não é nem ah, mas ele fazia parte da casa, pode ser isso, espiritualmente, mas também tem a ver com a maleabilidade, alguns de nós somos mais flexíveis, somos mais maleáveis, trabalhamos mais a questão da acessibilidade, quer dizer, somos acessíveis ao outro e permitimos que os outros sejam acessíveis a nós, alguns outros de nós por temperamento, ou muitas vezes até por algumas dores sofridas, somos mais desconfiados, somos mais reservados, somos mais observadores, então, isso vai fazer com que se demore um tempo mais, maior, para nos adequarmos àquela casa, mas é muito importante ficar gravado em nosso sentimento, em nosso coração, que a tarefa de Jesus é para sempre, meus amigos, muitas vezes o médium se aborrece, ou, e é uma verdade, a gente não pode falar que não existe isso, se aborrece numa determinada casa, por uma questão ou administrativa, ou até mediúnica mesmo, ou doutrinária, e aí ele fala assim, vou dar um tempo, e a gente pede assim, não dá muito tempo não, meus amigos, não dá muito tempo não, me aborreci, se eu posso até muita, vou fazer minha prece, vou analisar o ponto daquele aborrecimento, se é legítimo mesmo, porque muitas vezes a gente se aborrece num dia, daqui a pouco é um banho, é um passeio, é uma leitura de uma página, é uma prece, é uma conversa boa, aquilo tudo vai por água abaixo, e a gente fala assim, ah, não vale a pena eu largar a casa por isso, não vale a pena, olha o quanto a casa me deu de sustentação no estudo, olha o quanto a casa me deu de sustentação através da tarefa mediúnica, quantos amigos encarnados e desencarnados a casa conseguiu me oferecer, ah, não vale a pena não, e aí no dia seguinte eu estou lá de novo, é aquela situação que passa, mas às vezes há situações mais pontuais, mais sérias, em que eu vejo que eu não consigo diluir aquilo, então, que eu possa me oferecer até visitar uma casa espírita, visita, visita, vai lá numa reunião pública, fica sentadinho, assiste a reunião pública, tome o seu passe, passe, sempre dá prece, se a casa tem uma livraria, dá uma olhadinha na livraria, quem sabe o livro chame você, se a casa tem um bazar, observa lá uma pecinha, um parinho de prato, alguma coisinha que você possa comprar, e isso você já estabelece uma relação, você faz um arejamento fluídico, e esse arejamento fluídico ele é importantíssimo para a gente tomar decisões com isenções de personalismo, de outras questões que podem nos envolver e podem muitas vezes nos arrepender, e às vezes a gente até se arrepende, mas aí marcado pelo velho orgulho, centrado no egoísmo, a gente muitas vezes joga fora uma grande oportunidade de crescimento e de renovação, então meus amigos, que essas questões, que o melhor seja nosso, que como no filme Kardec, ele abraçando a senhora Jafê, as irmãs Bodin, ele abraçando aquele grupo todo, o carinho de Amélie Boudet, a persistência de Amélie Boudet ali, possa servir de estímulo e possa servir de respeito, a nossa doutrina é um legado respeitabilíssimo, que a gente possa honrar esse legado no dia a dia, através do nosso trabalho, da nossa cooperação, da nossa persistência dentro e fora da casa espírita, seja de luz e de paz os nossos dias, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia, programa conversando sobre a mediunidade. Amém.